É-nos dito que um macaco está a baloiçar pendurado numa liana. Na primeira oscilação, ele percorre 24 metros e a cada nova oscilação, percorre metade da distância percorrida no movimento anterior. Então, o que é que temos aqui? Vamos dizer que a liana está atada aqui a um ramo, é o topo da liana onde o macaco se balança e no extremo da liana temos o nosso macaco. Aqui está ele, todo feliz a baloiçar. Na primeira vez que o macaco se lança, vai percorrer 24 metros. Vai mover-se formando um arco, mais ou menos assim, que terá 24 metros de comprimento. Depois, quando volta para trás, quando realiza a segunda oscilação, vai desenhar um novo arco no ar, tendo este novo arco 12 metros de comprimento. E na oscilação seguinte, percorre metade dessa distância. Na terceira oscilação, vai fazer um novo arco, agora com 6 metros de comprimento. E isto parece-me consistente com a experiência de baloiçar pendurada numa corda. Certamente, se já experimentaram, concordarão comigo. Agora, vamos olhar para o primeiro pedido que nos é feito. Indica uma expressão que represente a distância percorrida pelo macaco nas primeiras N oscilações. Parem o vídeo e vejam se conseguem escrever uma expressão sozinhos. Aliás, vejam se conseguem fazê-lo de duas formas. Como uma expressão onde a adição é indicada em extensão, com os vários termos da sucessão a serem adicionados, e também pela aplicação da expressão, que nos dá a soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica. Vamos então avançar juntos. Bem, na realidade já vos dei uma pista e revelei que estamos perante uma progressão geométrica. Já dissemos que na primeira oscilação o macaco percorre 24 metros. Depois, dissemos também que na segunda a distância percorrida é de 12 metros. E agora poderíamos escrever aqui 12. Mas esta referência à metade da distância percorrida na oscilação anterior é muito útil. Porque se ela me indica que tenho que dividir o termo anterior por 2, então também nos diz que podemos multiplicar o termo anterior por 1 meio. E nesse caso, isso significa que 1 meio vai ser a razão desta progressão geométrica. Para saber o comprimento de uma oscilação, para saber um termo da sucessão, precisamos de multiplicar o termo anterior por um valor fixo, que é 1 meio. E isso é o que define a razão de uma progressão geométrica. Então, voltando ao segundo termo, este será dado pelo primeiro, 24, vezes a razão, vezes 1 meio. E o terceiro termo será dado pelo segundo, vezes 1 meio, vai ser 24 vezes 1 meio, vezes 1 meio. Ou seja, 24 vezes 1 meio ao quadrado. Se determinarmos esta soma, como a temos agora, teremos a distância percorrida pelo macaco nas primeiras 3 oscilações. Reparem que, tal como já vimos em exemplos noutros vídeos, no terceiro termo a razão é elevada a 2 e no segundo termo é elevada a 1, o que também pode ser representado sem escrever o expoente. Temos, assim, um expoente, uma unidade abaixo do número do termo em questão. Portanto, quando avançamos até ao termo n, vamos ter um valor dado por 24 vezes 1 meio, elevado não a n, mas a n menos 1. E temos, então, a soma dos primeiros n termos da progressão geométrica, representada em extensão. Agora, vamos usar a expressão que também corresponde a esta soma e que nos permite calcular o seu valor de uma forma muito mais simples e sem conhecer exaustivamente todos os termos. Essa expressão diz-nos que a soma dos primeiros n termos é dada por a, onde a é o primeiro termo, no nosso exercício o primeiro termo é este 24, este é o nosso a, a multiplicar por 1 menos r elevado a n, onde o r representa a razão e o n é o tal número de termos que queremos adicionar. No caso deste exercício, este 1 meio que aqui temos é a razão, é o nosso r. E isto vai ainda estar a dividir por 1 menos r. Divide por 1 menos a razão. Também poderão encontrar esta expressão escrita de outras formas. Por exemplo, o a multiplicado pelo que temos dentro dos parênteses, ficando a menos a vezes r elevado a n no numerador e o denominador com o mesmo aspecto que tinha, com 1 menos r. Ou ainda colocando este a que temos em evidência no numerador fora da fração, ficando a a multiplicar por esta parte, a multiplicar por 1 menos r elevado a n, sobre 1 menos r. E não se esqueçam, para qualquer uma delas, como dividimos sempre por 1 menos r, estas expressões só se aplicam quando o r, a razão, é diferente de 1. Mas vamos lá aplicar esta expressão. Queremos a soma dos primeiros n termos e esta vai ser dada pelo primeiro termo, o 24, vezes 1 menos a razão, 1 menos 1 meio, elevado ao número de termos que queremos adicionar e que neste caso é n. E isto vai dividir por 1 menos a razão, 1 menos 1 meio. Agora podemos deixar a expressão assim ou podemos ainda simplificá-lo um pouco. 1 menos 1 meio é 1 meio e 24 dividido por 1 meio vai ser 48, que multiplica por 1 menos 1 meio, elevado a n. Mas qualquer uma destas expressões seria uma resposta válida. Agora, na linha 2, queremos calcular a distância percorrida pelo macaco quando termina a sua 25ª oscilação. E é-nos pedido para arredondar a resposta às unidades. Ok, podemos simplesmente pegar nesta expressão aqui e se sabemos que o macaco completou 25 oscilações, então este n vai ser 25. Vamos ter 48 vezes 1 menos 1 meio elevado a 25. 1 meio elevado a 25 vai ser um número muito, muito pequeno e, por isso, este valor vai ser muito, muito próximo de 48. Mas vamos lá ver a que será isto igual. Vamos pegar na calculadora e escrevemos 0,5, o nosso 1 meio, elevado a 25. E cá está, é um número positivo, mas muito, muito pequeno. E vamos subtrair este valor a 1, por isso vou passar este número ao seu simétrico e adicioná-lo a 1. E, como podem ver, é um número inferior a 1, mas muito, muito próximo dele. E, por isso, quando o multiplicamos por 48, obtemos um número inferior, mas muito próximo de 48. Como temos de arredondar a resposta à unidade mais próxima, a nossa resposta vai ser 48 metros. E terminamos.